Olá pessoal, bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Guedes e essa daqui é a Adriana. Então pessoal, continuando a viagem da que a gente está fazendo aqui em São Paulo, hoje a gente está indo conhecer um local maravilhoso, um local que é um jardim de cactos e suculentas que fica em Gonçalves, em Minas Gerais. E hoje eu vou passar agora a palavra um pouquinho para a Adriana, para ela poder explicar um pouquinho como foi que ela conheceu esse local. Porque a Adriana, ela já foi lá no jardim, ela já conhece e ela tem uma história bem bacana que ela quer contar para vocês. Então aí Adriana, vamos lá começar. Como foi que você conheceu esse jardim? Ó, vou contar prestando atenção na estrada aqui, que eu sou piloto. É o seguinte, eu estava na Cactolândia e Charles me convidou para ir conhecer o jardim de um cliente dele. Esse cliente ia lá comprar cactos e sempre falava que tinha um jardim de suculentas muito bonito e convidava Charles para ir conhecer. Charles me convidou e a gente veio passar um domingo aí, alguns meses atrás. E quando a gente chegou aí, ele me apresentou o seu Nelson, que é o dono do jardim, uma pessoa encantadora, que é o que cuida dessas suculentas. Cada mão desse é o dono das suculentas, é o cara que sabe tudo. E aí, o seu Nelson veio e me perguntou, falou, e você Adriana, você é de onde? Eu falei, ah, eu sou de Assis, São Paulo. Ele falou, a minha esposa também é de Assis, Elaine, vem cá. Aí veio Elaine, ah, você é de Assis? Ah, tá, e que família você é Figueiredo? E aí, nós fomos conversando e vimos que a gente é prima. Nossa, o bisavô é o mesmo, Vicente Fernandes Figueiredo. Olha que coincidência. Aqui, a 600 quilômetros da minha casa, eu vim encontrar uma prima minha no jardim, maravilhoso. Aí a gente se identificou como primas, né? E ela tá sempre convidando pra vir e eu não podia deixar de trazer o Anderson aqui ver, porque eu tenho certeza que ele vai babar, ele vai ficar desbrado, porque realmente é um lugar lindo, gente. Nossa, gente, eu já vi por foto e por vídeo feito por Adriana, então só pelo vídeo dá pra ver que é um paraíso. Mas eu acredito que você estando lá pessoalmente, né, você tem uma sensação diferente, porque você tá tendo contato lá com aquele espaço. Então eu tô muito ansioso pra poder chegar lá, pra poder filmar pra vocês, pra vocês também conhecerem, né, pra quem não tem essa oportunidade de ir até Gonçalves e conhecer esse jardim pessoalmente, vocês vão estar podendo conhecer através daqui do meu canal do YouTube. Então eu espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final, confira todos os vídeos que eu vou fazer a partir de agora e vou postar aqui nesse vídeo, ok? Então, um beijão, fiquem atentos e até daqui a pouco. Tchau, tchau! Até mais! Pessoal, tô eu aqui nesse jardim maravilhoso e eu vim gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho do jardim onde eu tô aqui, em Gonçalves, que é um jardim maravilhoso de cactos e suculentas. Olha que paraíso, pessoal. Vou mostrar um pouquinho aqui com detalhes, né, de onde eu tô e desse paraíso. Olha quantas espécies de cactos e suculentas tem aqui. Olha que lindas. Muito lindas. Olha o tamanho dessa suculenta. Deixa eu mostrar aqui o caldex dela pra vocês verem. Essa daqui, ó, tá um espetáculo. Eu tenho um dela em casa, mas é bem pequenininha. E eu vou trocar ela de vaso. Por quê? Porque ela vai crescer mais, né? Eu nunca tinha visto ela desse tamanho. E eu vou fazer isso. Eu vou trocar ela de vaso pra ver se ela cresce mais. Olha ali que lindo. Pessoal, em alguns momentos eu vou ficar calado, eu não vou estar falando. Porque eu tô observando junto com vocês. Olha esses cactos pedra aqui. Que espetáculo. Olha aí. Que lindas. E muitas espécies, pessoal. Muitas espécies muito lindas. Olha a gila. Já com botão floral. Olha a vermelha. Olha a gila. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto